Enem 2022, caderno amarelo, questão 116. Durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminações com o SARS-CoV-2, causador da COVID-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de materiais e ambientes. Entre elas, o uso de ozônio em meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmaras ou túneis, higienização de automóveis e de ambientes fechados e descontaminação de trajes. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, a formação de subprodutos ao nível de concentração segura e as precauções necessárias. O grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância deve-se à sua ação química como, então, questão maneira, falando do ozônio. Então, como sempre aqui nesse canal, eu tento fazer uma revisãozinha de matéria para ficar a revisão e o conteúdo todo junto com a resolução da questão. Vamos falar um pouquinho do ozônio, vamos, gente? O ozônio, que é o nosso famoso O3, tem uma estrutura espacial angular que acontece da seguinte maneira. Você tem um oxigênio central e o oxigênio, pelo fato de ser do grupo 6A, ele tem seis elétrons na camada de valência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o oxigênio, então, se liga a um outro oxigênio com ligação dupla. Está aqui, olha. Que também tem seis elétrons, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso você coloca como você quiser. Eles realizam, então, dois compartilhamentos. O primeiro compartilhamento é esse aqui entre um oxigênio e o outro. Com isso, com esse compartilhamento, com essa associação, cada oxigênio que tinha seis agora está com sete. O oxigênio rosa, que tinha seis elétrons rosas, compartilhou um azul e ficou com sete. O azul, que tinha seis elétrons azuis, compartilhou um rosa e ficou com sete. Eles ainda não estão estáveis e eles querem adquirir seu octeto para se igualarem à configuração eletrônica de um gás novo. E aí, eles fazem um novo compartilhamento. O que você vê aqui é a molécula do gás oxigênio. Mas, e como é que é formado, então, o ozônio? Acontece da seguinte maneira, gente. Um novo oxigênio se aproxima daqui, também com seus seis elétrons. Só que esse oxigênio aqui, todo lilás, ele não está estável. E os outros dois que você vê aqui, onde o mouse marca, esses dois estão estáveis. O que vai acontecer? Vai haver uma ligação coordenada. Vai haver a seção de elétrons do oxigênio azul para o lilás. E os elétrons que agora são dele aqui, do azul, eles vão formar uma ligação com o oxigênio que chegou carente e vai formar o gás ozônio. Essa ligação azul aí, que a gente chama de coordenada, antigamente chamava de dativa, e fazia com uma seta. A verdade é que a estrutura do ozônio, gente, é que a forma estrutural plana do ozônio vai ser essa. Você vai ter o O dupla para outro O e simples, que, na verdade, é uma ligação coordenada para o outro O com os elétrons livres. Está vendo que o elétron livre aqui, elétron livre aqui, se costuma representar assim, aqui e aqui. Com isso, a gente já revisa também a forma estrutural. O oxigênio de cima tem um par de elétron livre aqui. Você bota aqui assim, e o outro tem três pares. Está vendo? Um, dois, três pares. Você, então, representa assim. Um, dois, três. E o ozônio, então, tem uma geometria do tipo angular. Mas eu preciso te falar uma coisa sobre o ozônio e vou subir até um card aí. Você já ouviu falar das reações de ozonólise e de alcenos? Se não viu, depois dá uma olhada no card aí. O ozônio, gente, ele tem a capacidade de oxidar matérias orgânicas e formar ozonídeos. São os compostos formados por ele. E depois ele quebra essa matéria orgânica em aldeídos e cetonas, dependendo de cadeia normal ou ramificada, como você vai ver no card. O ozônio, então, ele é um forte agente oxidante. Vamos escrever isso aqui. O ozônio, ele sofre redução nas reações e ele, então, é um forte agente oxidante. Já falei isso algumas vezes agora aqui, né? Está repetindo e o Química com a Arte faz isso para você memorizar. Presta muita atenção agora. Então, com isso, a gente já mata a questão. A resposta vai ser a letra B, de bola. Agora, mas, ei, vamos lá. E as outras alternativas? Porque está ligado que o que é verdadeiro aqui pode ser falso num outro processo, né, cara? Catalizador. Não, o ozônio não é um catalizador, gente. Ele, na verdade, quando há a destruição da camada de ozônio, por exemplo, você tem o ozônio O3 e o ozônio, gente, se decompõe em gás oxigênio. Eu falo isso que o Enem sempre cobra, vai que cobra ano que vem, né? Esse aqui nós estamos em 2022, vai que cobra em 2023. E essa reação balanceada, ele é assim, ó. Cada 2 mols de ozônio forma 3 mols de oxigênio. É como se você tivesse isso, ó. Ó, dupla, ó, coordenada, ó. Repetindo duas vezes, como você viu aqui, gente, o que vai acontecer aqui, pessoal? Essa parada vai se quebrar. Vai se quebrar como? Lá na atmosfera, com a ação dos gases que são destruidores da camada de ozônio, né? Sobretudo o clorofluorcarbono, né? Eles vão e quebram essa ligação aqui, que é uma ligação muito tênue, gente. É uma ligação muito da fraquinha. Essa estrutura vai ser quebrada aqui, gente. Porque a ligação coordenada, ela é uma ligação fraca. Com isso, há a formação de, olha bem, uma molécula de O2, outra molécula de O2, e ficam sobrando esses dois oxigênios aqui, que eu coloquei até em formato de coração, está vendo aqui, ó. E esses dois oxigênios também vão formar uma molécula de O2. Então, você tem aqui duas de O2 formando três moléculas de oxigênio, que eu vou copiar aqui para ficar com três moléculas. Conclusão da história, dois mols de ozônio, que você vê aqui, onde eu coloco o mouse, né? Com os oxigênios de coração, formam três mols de oxigênio. Isso na atmosfera, mas ele destrói matérias orgânicas. Lembra da reação de ozonólise de alcenos, como eu te falei? Então, esse cara é um agente oxidante. Na verdade, o Enem fez isso aqui para usar um distrator. Porque isso aqui, gente, é catalisado pelo cloro, dos clorofluorcarbonos, pelo cloro radical do clorofluorcarbono. Esse é o radical. Como você já viu esse assunto, o Enem queria que você confundisse, só que você está no canal Química com Arte. Você não vai dar um mole desse, né? Então, falsa. Vamos para o item B. É o verdadeiro. Item C. Redutor. Gente, falso. O ozônio tem características oxidantes. A reação de ozonóis é uma reação de oxidação. Quando a gente tem aquele ozonizador de casa, o que ele faz? Ele oxida substâncias impurezas da água. Ele é um oxidante. Falso. Ácido, gente. Ele não é ácido. Em teoria nenhuma. Muito importante lembrar isso. Sabe por quê? Porque pelo fato dele ter os pares de elétrons centrais, ele tem capacidade de doar esse par de elétrons. Então, até segundo a teoria de Lewis, o ozônio é uma base. Ele pode aceitar o próton H⁺ para formar uma estrutura meio maluca aí, mas pode ser. Em teoria, podemos pensar nisso. Isso aqui é falso. Base, gente. Base, ele pode ser, segundo a teoria de Lewis. Veja bem. Porque ele tem par de elétrons livres no átomo central. Entretanto, não é isso, gente, que faz com que ele faça a higienização. Qualquer base, então, faria. Por que o ozônio faz? Porque ele oxida. Ele é um agente oxidante do material. Certo? Resposta da questão, então, letra B de bola.